O PIB do Piauí cresceu acima da média nacional. O agronegócio e a produção de soja dobraram de produção e impulsionaram o crescimento econômico do Estado do Piauí. Mas aí fica uma pergunta no ar. Por que a população ainda não sente essa mudança no seu bolso, no seu dia a dia, não enriquece junto com o Estado? Gorete Santos responde para nós. O PIB tem grande impacto na economia, mas saber o que significam essas três letrinhas... Você sabe o que representa o PIB? O produto interno bruto? Não. Não sei não, gente. Não sei não. Como é que explica não? PIB? Não. O PIB, produto interno bruto, é a soma de toda a riqueza produzida em um determinado lugar. O levantamento que coloca o Piauí entre os melhores do país em índice de crescimento, refere-se a 2017, em relação ao ano anterior. O PIB do Estado aumentou 7,7%. É o segundo melhor desempenho entre as unidades da Federação. O crescimento é ainda mais expressivo se comparado às taxas alcançadas pela região Nordeste e pelo país. Os ingredientes que podem fazer esse bolo crescer vêm do agronegócio, da indústria e dos serviços. A participação do agronegócio quase dobrou entre 2016 e 2017, enquanto a indústria retraiu. E o setor de serviços também. A agricultura e a pecuária respondem por menos de 10% de participação no PIB. Mas o setor foi o principal responsável por impulsionar o produto interno bruto. E por quê? Você tem reflexos aí na agricultura, na agropecuária, mais especificamente, que acaba dando uma puxada nos demais índices. Perceba que nós tivemos um crescimento na indústria, mais ou menos no setor de energias renováveis, por exemplo. Mas a construção civil caiu. A indústria de transformação caiu. Esses volumes vão variando de acordo com o serviço. É importante que no futuro o estado do Piauí agregue maior participação da indústria, porque ela é um vetor mais sustentável de crescimento econômico. Sozinha, a produção de soja cresceu mais de 200%. E a dos demais grãos subiu cerca de 142%. Se demonstra a força que esse setor tem na economia do estado. O setor agropecuário, o setor primário, vamos dizer assim, ele é a base de qualquer sociedade, de qualquer economia. Sem essa base, a pirâmide não se sustenta, né? Então os outros setores são puxados em conjunto. E por isso que você vê municípios como Bom Jesus, Urussuí, Baixa Grande do Ribeiro, se tornarem polos econômicos no estado. Apesar do grande salto, toda essa riqueza gerada ainda é uma das menores do país. O Piauí ocupa a 21ª posição entre os estados. E o volume produzido não chega a 1% de participação no PIB brasileiro. O que representa mesmo o PIB? Somos de todos os produtos que a recarda. PIB está alto, quer dizer que a economia do país vai bem, que a população teoricamente tem uma distribuição de renda ok. A relação não é tão direta assim. O economista explica por que a população não sente o efeito de todo esse crescimento. Desenvolvimento econômico diz respeito à capacidade de gerar bem-estar para a população, a capacidade de distribuir esse bem-estar. E no Brasil, nós ainda não conseguimos fazer isso. É um conceito que deve ser cultivado dentro de um plano de nação para as próximas décadas, que a gente tem que começar agora, porque senão a gente perde tempo.